Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar pra vocês essa casa em condomínio, localizada aqui na rua Professora Silvia Seiben Meotti. Aqui é a porta de acesso ao imóvel, estamos aqui na sala. Vocês vão perceber bastante itens de utilização pessoal, pois a família ainda reside no imóvel. Aqui a gente tem um gesso, a sanca com iluminação. Deixa eu mostrar em outro ângulo aqui a sala antes de mostrar os dormitórios. Olha só. É uma casa de três dormitórios. Então aqui a gente tem o primeiro dormitório com armários sob medida, esses armários ficam no imóvel. Olha aí. Primeiro dormitório então. Aqui nós temos o segundo dormitório. Olha só. Segundo dormitório aqui então. Aqui é o terceiro dormitório com armários sob medida, aqui toda a extensão de entrada. Aqui temos ar-condicionado, também armários. Imóvel muito bem iluminado, muito bem ventilado. Aqui temos o banheiro social com espelho, pia, armário, box de vidro e chuveiro a gás, chuveiro e torneiras com aquecimento a gás, banheiro todo revestido em azulejo. Muito bonito o acabamento. E aqui a parte da cozinha, né? Cozinha americana com armários, olha aí, armários aéreos. Aqui temos a pia, cooktop, forno elétrico, né? Fica toda essa parte ali, olha aí. Aqui a cozinha é outro ângulo pra vocês. E aqui nós temos uma varanda gourmet com fogão campeiro, churrasqueira, olha só que bacana. Ar-condicionado aqui também, né? Todo o madeiramento à vista, aí você pode ver. Armários. Aqui também temos um jardim de inverno. Armários aqui também, na área de serviço, né? Aqui o aquecedor, o junket de aquecimento. Aqui espaço pra máquina de lavar. Uma excelente infraestrutura aqui, mostrando uma panorâmica geral pra vocês. Muito bacana. Vamos voltar lá pra sala. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou deste imóvel, agende uma visita com o de nós corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar.